No vasto reino animal, existem espécies que você literalmente precisa evitar. É verdade que as tartarugas têm uma monga história evolutiva e têm resistido ao teste do tempo por milhões de anos. Embora algumas espécies de tartarugas tenham uma mordida forte o suficiente para cortar materiais vegetais e pequenos animais, como vermes e insetos, não é comum que possam causar danos significativos a membros humanos. Cangurus são animais selvagens, e embora possam parecer amigáveis em certas situações, é importante lembrar que eles são criaturas selvagens e imprevisíveis. A reação de um canguru em relação às pessoas pode variar dependendo de diferentes fatores, como seu estado emocional, contexto e experiências anteriores. No caso específico de Roger, o canguru que se tornou viral por esmagar um balde de metal, é importante destacar que cada animal possui sua própria personalidade e experiências individuais. Roger, como mencionado, pesa mais de 200 quilos. Os cangurus machos adultos podem atingir tamanhos impressionantes e são conhecidos por sua força física. É essencial respeitar a natureza selvagem desses animais e manter uma distância segura para garantir a segurança tanto dos seres humanos quanto dos cangurus. Dentro dessa categoria, existe uma espécie conhecida como Filobates terribilis, que é considerada um dos animais mais venenosos do mundo. Os sapos dessa espécie possuem uma coloração dourada brilhante, e são encontrados principalmente na região costeira do Pacífico colombiano. É verdade que esses sapos possuem glândulas venenosas sob a pele, que secretam uma substância tóxica chamada batracotoxina. A batracotoxina é uma neurotoxina extremamente potente, e apenas uma pequena quantidade dela pode ser letal para um ser humano. Os hipopótamos são de fato, animais impressionantes e poderosos. Eles são conhecidos por serem territorialmente agressivos e protegerem vigorosamente seu espaço e seu grupo. Quando ameaçados, os hipopótamos podem se tornar extremamente perigosos, mesmo em relação a outros animais grandes e predadores, como leões e crocodilos. A força da mordida de um hipopótamo é impressionante. Estima-se que eles possam exercer uma pressão de cerca de 2 mil libras por polegada quadrada, o dobro da pressão exercida por um leão. Suas mandíbulas são equipadas com dentes incisivos e caninos afiados. Esses dentes são poderosos e podem infligir ferimentos graves. Nadando pela região do Indo-Pacífico, o crocodilo de água salgada causa medo nos corações de muitos. Por um lado, eles são enormes, atingindo comprimentos de até 6 metros. Eles também pesam mais de uma tonelada. Dito isso, não é surpresa que o crocodilo mate centenas de vítimas humanas por ano. Na verdade, os crocodilos são ainda mais perigosos que os tubarões. Mas isso não é tudo. A mordida de um crocodilo de água salgada rivaliza com a do dinossauro extinto, T-Rex, com 3.700 libras por polegada quadrada de pressão, para ser exato. Vindo do Oceano Pacífico, o polvo de anéis azuis pode realmente dar um soco. E provavelmente é muito menor do que você pensa, do tamanho de uma bola de golfe. Com seus anéis azuis fluorescentes, esta linda criatura vai te machucar quando ameaçada. Em seu arsenal. Uma neurotoxina que é mil vezes mais forte que o cianeto. Ao contrário de alguns desses outros animais perigosos, no entanto, a mordida do polvo de anéis azuis geralmente passa despercebida. Muitas vítimas involuntárias que manuseiam um minúsculo polvo nem percebem que foram mordidas. Lindas e hipnotizantes, as águas vivas são o animal marinho mais venenoso do mundo. Esses invertebrados podem se mover graciosa e lentamente pelas águas do Indo-Pacífico, mas seus pequenos corpos arrastam até 15 tentáculos. É aqui que entra o perigo. Esses tentáculos não apenas podem se agrupar com até 3 metros de comprimento, mas sua superfície consiste em milhares de células urticantes. Contém toxinas letais. Roçar uma água viva é experimentar seu veneno, que ataca a pele, o coração e o sistema nervoso. A morte é terrivelmente rápida. Encontrar um escorpião venenoso em casa com certeza é motivo para pânico. Criaturas desse tipo causam uma ferroada dolorosa, e em algumas situações, o ataque pode evoluir para sintomas mais sérios de saúde. Não é tão raro que um rinoceronte seja o causador de diversas mortes ao redor do globo. Mesmo possuindo uma visão que não é das melhores, os rinocerontes se assustam facilmente, o que faz com que eles atacam por se sentirem com medo. As mambas negras são uma das cobras mais venenosas da África. Eles possuem um veneno potente que pode matar uma pessoa em apenas 30 minutos. A espécie também é uma das cobras mais rápidas do mundo e pode deslizar até 20 quilômetros por hora. 5 minutos no inferno. Essa é a descrição de uma das pessoas que já sofreram uma das piores dores que o homem pode sentir, causada pela Vespa Tarântula Falcão. Cientistas, biólogos especializados e outras pessoas que sofreram a picada comparam a dor com um choque elétrico forte. Extremamente torturante, a aflição pode durar entre 3 e 5 minutos, mas, segundo relatos, dá a sensação de ser eterna. O grande tubarão branco é um dos tubarões mais conhecidos. Este gigante tem um tamanho máximo estimado de 6 metros de comprimento e vive nos mares temperados de todo o mundo. Além de grande tubarão branco, ele também é conhecido por outros nomes, como o tubarão devorador de homens ou morte branca, por ser considerado o tubarão mais perigoso do mundo. Mas é o mosquito, o animal mais perigoso que existe. Ataca bilhões de pessoas no mundo todo, dentro de casa, na rua, nos campos, nas florestas. Acabar com a Aedes aegypti, transmissor da DENVI, não é uma tarefa fácil, principalmente em grandes centros urbanos. Não se esqueça de se inscrever no canal. no canal e ativar o sininho para as novas atualizações. Obrigado por ter assistido. E até o próximo, analisando os fatos.